Vou ensinar um tutorial pra vocês. Olha, pra você que joga sub-by-surf e quase nem tem dinheiro, eu vou ensinar um mod pra vocês. Que vocês vão conseguir pranchas infinitas, moedas e chaves, tá? E também esse mod faz muita coisa. É porque, olha, você vai conseguir todas as skins do sub-by-surf. Todas as pranchas, quer dizer, nem todas, né? Porque algumas são pagas. E as melhorias completas. Vocês querem? Provavelmente vocês querem, né? Então, vou explicar passo a passo. Peraí. Deixa eu sair aqui do jogo. Primeiro, vocês vêm aqui no Google. E você pesquisa. Gente, eu tô tossindo, porque eu tô com uma garota pra botar. Você pesquisa um rap mod. Pronto, aí você pesquisa um rap mod. Aí vocês vão no segundo link. Aí vocês baixam. Eu só vou entrar aqui nesse link só pra mostrar pra vocês. Tá, aí vocês fazem aqui um download. Tá, aí vocês fazem o download. Aí quando você faz o download, você vai abrir o up. Deixa aqui. Funcionando. Pronto. Aí quando você abrir o up, você vai aqui em cima. E pesquisa. Você vai... Não, peraí. Você vai ser... Tá carregando. Tá. Aí você clica aqui no primeiro link. Tá. E foi esse mod que eu instalei. Aí você vai instalar esse mod, tá? Instala esse mod. Provavelmente. Eu vou instalar pra vocês. Como é que vocês ficam perdidos? Aí... Aqui tá instalar. Mas vocês apertam em baixar. Tá. Aí vocês vão apertar em baixar. E vai estar baixando, carregando. Aí quando baixar, vocês vão apertar em abrir o up. Tá. E aí, quando você abrir o up, vai aparecer uma coisa aqui embaixo. Que é assim, olha. apkmod.com Não se preocupe, tá? É porque quando aparece essa mensagem, quer dizer que o mod deu certo. Gente, eu já tô aqui pra fazer uma pergunta. Vocês querem mais vídeos do Subway Surf? Bem, provavelmente seria uma boa ideia gravar mais vídeos do Subway Surf. Espero que tenha ajudado vocês. Se vocês não conseguirem, falam eu. Ok? Tchau, gente. Tchau, gente. Obrigado.